E aí vem o INCRA, vem o INCRA dizer que vai dar oito ao quê de terra pra cada um? Isso é um passapô, gente! É uma vergonha! Você e nós não temos nada contra os índios, pelo contrário, estão aqui conosco, nós apoiamos eles, apoiamos os índios, temos nada contra eles, mas tirar esse mundo de gente que tá aqui pra colocar 300 índios aqui na área, que país é esse? Aonde nós vivemos? Que democracia é essa? Então eu chamo a atenção de vocês, hoje vocês estão aqui, eu tenho certeza que vocês têm autonomidade pra chegar no presidente da república, não ir até no judiciário e fazer com que há cuidar muito disso aqui. O Brasil tem um programa de energia pra todos, deputado Alinhão, o Brasil tem um programa de energia pra todos, só que aqui ninguém tem energia. aqui não é todos, nós somos excluídos. Nosso povo aqui é excluído, vindo de Lampião, Lamparilha até hoje e motor estacionário. No século 2001, não temos. Essa cidade aqui, gente, a energia, o telefone, a água encanada, quem fez? O povo? Foi o povo que fez. Ninguém aqui não tem um sentado do governo federal. Ninguém aqui não tem um sentado do governo federal, tá? Esse aqui é o modelo que o Brasil precisa. Aqui sim, pode ser exemplo pra levar pros outros estados. Eu queria pedir essa oportunidade que vocês têm aqui agora, de pedir o Congresso Nacional, ou o Senado, aprovar a PEC 215, aprovar ela, tá? Porque aí acaba com essa desculpa, essa bandidagem da FUNAI. Porque a FUNAI, eu falei lá, eu falei pro ministro da Casa Civil, tava o Paulo aqui, cadê o Paulo como testemunha, e outros empresários que estavam lá conosco, eu disse pro Gilberto Carvalho. E vou dizer publicamente, e pra todos, eu disse pro Gilberto Fagundes, se ele conhecia o que é humilhação, porque nós aqui vivemos debaixo de humilhação, seres humanos que vivem trabalhando, tá, debaixo de humilhação, que nós estamos passando toda hora aí, mandar um destacamento com o exército de polícia, com o metralhador, pra quem? Pra quem, gente? E eu disse pro Gilberto Carvalho. Ministro, vamos fazer o seguinte. Se a FUNAI provar, mas provar mesmo, não é falar que ele tem falado não, que na área demarcada, na área demarcada, se morou um índio, nós desocupamos em 48 horas. Não é um desafio, é uma verdade. Ele disse, você tá falando uma coisa séria, mas nós não estamos aqui pra brincar, nós estamos aqui pra falar sério. Porque quem fala a verdade, pode falar até uma vez, que não tem problema de mudar ela. Agora, quem mente, vai descobrindo a fracatua que a FUNAI tem dentro do processo. Eu chamo a atenção dos deputados federais, de todos os deputados estaduais, de todos os prefeitos. Numa cadetada em quatro paredes, o juízo manda, manda tirar 6 mil pessoas num lugar igual esse. Deutado, aonde tá o estatuto do idoso? Aonde tá o estatuto da criança? Aqui, rasgou o chão por fora. Por quê? Dia 6 de dezembro, começa a vencer o prazo que foi dado pra desocupar. As aulas aqui, termina dia 21 de dezembro, que é o calendário, né, diretor? Dia 21 de dezembro. Então, não vai ter aula com as crianças, não vai terminar o ano. Não vai terminar o ano letivo. Isso é justo. Tá? Aí eu faço a pergunta. Nós temos aqui quase 800 alunos. Quase 800 alunos estudando nas três escolas. E aí? Quer dizer? A Constituição...